Eles brilham na passarela durante dois dias, atraem todos os holofotes, são os famosos da avenida. E as celebridades do samba sempre são prestigiadas por outras, do cinema, da televisão, o Sambódromo é um lugar para ver e ser visto. Encerrando a nossa série especial Sambódromo 3.0 do Jornal da Globo News, edição das 10 da manhã, vamos falar sobre os astros da Sapucaí. O mundo da moda e o mundo do carnaval tem as suas semelhanças. Os dois têm passarelas. Modelos são capazes de turbinar a fama de alguém. Só que ao contrário dos desfiles de moda, os desfiles de carnaval não lidam apenas com modelos de beleza, mas sim com modelos de alegria, de habilidade, de criatividade e, por que não, de precocidade. Raíssa de Oliveira, por muito tempo, foi a rainha de bateria mais jovem do carnaval carioca. E por 11 anos ela ocupou esse posto. Eu desfilava desde pequena. Eu era da ala de passista mirim. Desde criança, eu ficava na sala vendo televisão e quando passava Beija-Flor, eu ficava louca. Eu pegava a sandália alta da minha mãe e começava a sambar, sambar. Só que eu não sambava direito, sambava de perna aberta, mas eu achava que estava bafando. E assim, a minha paixão pela Beija-Flor, né, é desde pequena. Então, daí minha mãe me levou para poder assistir o ensaio da Beija-Flor. Eu assisti, não me aguentei e minha mãe conseguiu me colocar na aula de passista. Em 2014, a rainha mais jovem vem da zona sul do Rio. Rafaela Gomes é quem vai liderar a bateria da São Clemente. Eu acho que a responsabilidade dobra, a pressão, né, que até eu mesmo, eu me cobro muito. Mas eu estou conseguindo levar, acho que pelo fato de eu já estar ali há 10 anos, já ter essa experiência no carnaval, eu estou mais tranquila. As ligações de Rafaela e Raíssa com a São Clemente e a Beija-Flor vêm praticamente desde o berço. Mas elas nem eram nascidas quando essa moda começou. A primeira rainha de bateria da história surgiu um ano depois da inauguração do Sambódromo. No desfile da mocidade, em 85, Monique Evans foi a majestade dos ritmistas. Depois disso, ser a mulher à frente de uma bateria virou um posto cobiçado. E muita escola entrou na disputa para ver quem teria a rainha de bateria mais badalada do carnaval. Exemplos não faltam. Quem não se lembra de Luisa Brunet? Por 17 anos à frente da bateria da Imperatriz Leopoldinense? Viviane Araújo, que se consolidou como a rainha de bateria do Salgueiro? Sabina Sato é a soberana dos ritmistas da Vila Isabel? E tem Luma de Oliveira. Por vários anos, seja na Portela, na Caprichosos, na Tradição, na Viradouro, ela sempre atraiu os flashes dos fotógrafos e as lentes das câmeras. Ficou muito famosa saindo no carnaval. Até que resolveu deixar ainda mais famoso o ex-marido dela. A coleira com o nome de Ike Batista marcou a história no Sambódromo. Mas nenhuma dessas rainhas tem tantos carnavais como Dona Dodô. É ela que dita o ritmo de uma das baterias mais tradicionais, a bateria da Portela. E já que a gente está num papo de realeza, vamos falar daquele que manda no carnaval, o Rei Momo. Vários reinados ficaram famosos. Edson Santana, jurado do Chacrinha e rei do carnaval por 12 vezes. Duas delas no Sambódromo. Mola, que reinou por 9 anos consecutivos. E Alex de Oliveira, que passou 10 anos como o soberano do carnaval. Depois dos reis, o presidente. A visita de Itamar Franco, em 94, marcou uma grande polêmica. Ele assistiu aos desfiles ao lado de uma descuidada Lilian Ramos. Esse é um caso que mostra que às vezes os camarotes do Sambódromo chamam mais atenção do que o próprio desfile. Todos os anos, um mundo de gente famosa está nessas janelas para ver e ser visto. E gente famosa de todo o mundo também. Fergie, Arnold Schwarzenegger, Jennifer Lopez, Madonna, Paris Hilton, Naomi Campbell. Um luxo só. Mas foi graças ao lixo que apareceu um outro personagem muito marcante aqui do carnaval do Sambódromo. Foi varrendo essa pista que surgiu um dançarino que ganhou o mundo. Não só com a dança, mas também com sorriso. Quem diria que aquele gari que surgiu dançando na passarela viraria um dos maiores personagens do carnaval? O carnaval sem o Renato não é tão alegre assim. Aliás, essa é uma festa capaz de transformar pessoas. O gari pode virar dançarino. Esse repórter que vos fala pode virar mestre sala. E uma das maiores porta-bandeiras do carnaval pode virar repórter. Claudinho, você sabe que o Sambódromo está comemorando 30 anos. E você, quantos anos de avenida? Como mestre sala, porque Claudinho foi passista. Brincou em aula, desfilou de Mickey. E eu desfilei de saci, palhacinho, bailarina. Passou, pula. Claudinho, diz pra mim, quantos anos de avenida? É, eu tô completando 35 anos esse ano, 35 anos de avenida. Ah, o Waldinho é mais velho que o Sambódromo? Eu tô estudando a história do carnaval e eu tô assim, encantada. Como nós chegamos, é onde nós podemos chegar sempre, né? Basta acreditar, se organizar, planejar pra coisa realmente acontecer. Olha o Globo News aí, gente! A música da festa, eles garantem. Tem uma questão sobre esses cantores espetaculares que levam a espalha na garganta. Afinal, depois das broncas homéricas do maior de todos, fica a dúvida. Puxador ou intérprete? Puxa a luz Todo mundo canta, ninguém puxa nada. Aqui não tem puxa-saco, nem puxa-fumo, nem porcaria nenhuma. Jamelão, um cantor, um intérprete indiscutível que foi, ele ficou assim, tocado com isso. Acho que ele tem uma certa razão, mas eu vejo que quando se falava o puxador é fulano, ela é de uma forma carinhosa. Mas nenhuma pessoa atrai tanto as atenções quanto este homem. É ele que vai dizer quem foram os melhores do carnaval. As paradinhas que eu dou, aquele, pô, tu vai me matar do coração, não aguenta. São três segundos, às vezes até quatro, já fiz parada de quatro, até eu me surpreendo de quatro, eu vou matar a gente aí. Unido de Vila Isabel, Nota 10! Então, se eu seguir aquela norma, não sei quanto o Sérgio, não sei quanto o Sérgio, não precisa fazer isso. Publica aquilo num telão, bota lá e tá tudo certo. As pessoas veem, então a emoção tá aí na espera. A festa só vai estar completa quando, do alto do palanque, na Praça da Apoteose, Jorge Perlingeiro anunciar a campeã do carnaval. Eu já apresentei de enturação que jogaram o ovo, quase que me acertaram, lata de cerveja, lá no passado, das tolas menores, e disse que comprava um carnaval. Isso tudo mudou. Hoje o carnaval é uma coisa séria. Então, pro povo carioca, pro povo brasileiro, os torcedores de todas as escolas que vão fazer um galício pro carnaval, eu digo, nota 10, só se for agora.